Hoje este hangar do Aeroclube de Bauru se transformou em um depósito de gente curiosa. Uma multidão interessada pelas novidades científicas. Essa é a Festa da Ciência, evento que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 30 expositores participaram. Até o fim do dia, pelo menos 6 mil pessoas devem passar por aqui. O conhecimento que está dentro dos laboratórios e das salas de aula agora é apresentado de uma forma mais direta e fácil. Aqui nessa feira os visitantes descobrem um jeito diferente de olhar para a ciência e para a tecnologia. Aqui a ideia é popularizar o conhecimento científico, mostrar o que está sendo desenvolvido em Bauru e região e aproximar principalmente os jovens da ciência. Nós podemos perceber, vocês devem ter registrado aqui, muitas crianças, muitos jovens se encantando com os experimentos. Então isso acaba ficando, esse registro, né? E se a escola for competente, se a família ajudar também, enfim, se essa criança tiver o dia seguinte desse encantamento, a gente pode ter grandes pesquisadores no futuro despertados por uma feira como essa. Neste estande da Unesp, alunos do Laboratório de Design Solidário mostram que é possível fazer bom uso de materiais que não servem nem para serem reciclados. O que antes ia para o lixo, agora tem destino fashion. A gente desenvolveu produtos com banner, que é esse material que é usado para propaganda, que a gente vê por aí, mas infelizmente ele não tem outra utilidade. Ele não é biodegradável, não pode ser reutilizado. E a única forma que a gente encontrou para dar uma solução para esse material é desenvolvendo bolsas, carteiras, jogo americano, luminárias e vários outros produtos. Alguns trabalhos, como esses objetos de decoração de fibras de bananeira, são feitos em conjunto com comunidades de artesãos. Os alunos aprendem a mexer com o material, inventam novas aplicações e os artesãos ganham mais uma forma de gerar renda. Os alunos aprendem com as comunidades e as comunidades aprendem conosco. A gente sempre pensa nessa troca. Não há diferença entre o saber popular e o saber acadêmico. Com o uso de sensores, este equipamento separa os materiais por cores e tamanhos e pode ser usado em indústrias. Todos os sistemas produtivos que seguem linha de produção, eles podem usar esse tipo de automação de processo. Um exemplo disso, numa embaladora de produto alimentício, por exemplo, acaba um dos produtos e a embaladora continua montando as embalagens, essa embalagem vazia vai dar problema na composição do lote. Então um processo desse, uma automação dessa, pode definir que toda a embalagem, por peso ou por altura ou por alguma característica que seja definida no processo, seja segregada para retornar ao processo ou para descarte. Neste stand disputado, dava para usar microscópios e outros equipamentos típicos de laboratórios. Aqui, dava para ganhar umas dicas saudáveis com alunos de fisioterapia. A preservação do cerrado e os produtos extraídos dessa mata também foram motivo de atenção. A gente está conversando com o pessoal, mostrando que aqui em Bauru a gente tem a oportunidade de cerrado, tem que ser preservado, evitar desmatamento, pressionar também as prefeituras, os órgãos ambientais para a preservação. Tentar evitar ao máximo, porque aqui em Bauru tem grande problema de construção de condomínios, tem que desmatar, então é tentar esclarecer isso para a população também, para pressionar. Quem passou por esses corredores aprovou a ideia. Eu gostei bastante dos robôs, achei super interessante, que a gente tinha visto na Unesp uma vez. Gostei também das faculdades que deram os colhetos, deu para a gente ver qual curso ia ser melhor para fazer. Uma festa que serve de incentivo para quem ainda tem muitos anos de estudo pela frente e que, no futuro, pode se tornar a nova geração de pesquisadores brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.